Fala tropa, Madureira Vlogs começando mais um vídeo, não esquece de se inscrever e deixar aquele like. Bom, a nova geração do Gol, que aproveitaria a base PQ12 do Up, está com o projeto cancelado e dificilmente será lançado antes do novo Gol, que será feito com a plataforma simplificada do Polo. O novo Gol provavelmente será lançado em 2022 e, se tudo ocorrer bem, será produzido na fábrica de Taubaté, em São Paulo. Segundo rumores do setor automotivo, a marca alemã está visualizando a possibilidade de ressuscitar um conceito automotivo que nos foi mostrado no Volkswagen Taigun em 2013. Então, o Gol futuramente será um crossover com estilo aventureiro, com 4 metros de comprimento e entre-eixo de 2.5 metros. O mesmo será montado em uma plataforma simplificada do Polo, como eu já havia falado para vocês. A motorização do novo Gol seria o motor 1.0 de 102 cavalos, acoplado com um câmbio de 6 velocidades. Então, esse Mini SV terá dimensões menores que o novo Volkswagen Nivus, que foi apresentado recentemente ao mercado brasileiro. Então, como podemos ver, o Gol não só lembra um pouco do Renault Kwid, como será concorrente direto do carro. Porém, o Gol terá dimensões um pouco maiores. Sendo assim, o novo Gol muito provavelmente será o novo substituto do Volkswagen Up e Volkswagen Fox. E diminuindo esses modelos, a marca consequentemente diminuiria os custos de produção e elevaria a rentabilidade da marca alemã. Resumidamente, provavelmente será uma das principais saídas da Volkswagen entre 2021 e 2022, tendo em vista a quantidade de dívidas que as montadoras estão entrando devido a toda essa situação que estamos vendo presente pelo mundo. Então, em uma tacada, a Volkswagen conseguiria diminuir muito os seus custos de produção e muito possivelmente lançar um carro que venderia bem aqui no Brasil, tendo em vista o número de vendas do Renault Kwid, que sinceramente, visualmente é bem parecido com esse novo Gol, que estamos vendo nas imagens. Porém, isso não é uma surpresa para ninguém, a quantidade de brasileiros que dão preferência a carros da Volkswagen do que carros de marcas como o Renault ou o Citroën. Então, provavelmente seria uma boa estratégia de mercado da marca. Mas eu quero saber de você. Você acha que essa será uma boa jogada da Volkswagen? E será que esse novo Gol conseguiria se manter bem no mercado como foi com todos os outros modelos? Bom, o Gol sofre transformações grandes em suas trocas de modelos, mas nos diga o que você acha. E até amanhã.